Mineiro das camisas. Preço baixo, qualidade alta, frete gratuito para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes. Link no comentário fixado. A pergunta, a primeira placa da Discord hoje é o seguinte. Torcida do Cruzeiro ofender o Ronaldo é normal, merecido, injusto ou é um absurdo? Vamos lá. Torcida do Cruzeiro ofender o Ronaldo é normal, merecido, injusto ou absurdo? E aí, Palinha, por isso? Absurdo é exatamente pelo que o Ronaldo está fazendo no Cruzeiro. O torcedor quer esse resultado imediatista. O torcedor não sabe... Você pode remater ele, Paulo. É assim mesmo. Eu, como torcedor, sou absolutamente resultadista. Sabe por quê? Não sou eu que vou cobrar resultado. É a vida que vai cobrar resultado. Não adianta você ser o melhor vendedor da empresa, não fumar Malboro Light, é o mais perfumado. Sim, mas você não vende. Você está morto. É resultado. Você está quase morto. Você vem e volta à vida, não há um motivo de agradecimento. Mas ele não foi enaltecido quando voltou para a primeira divisão? Sim, mas então... Ele dando volta no Mineirão, a torcida aplaudindo. Agradeço o milagre que você recebeu, o Cruzeiro. Até porque essa torcidinha aí do Cruzeiro não intimida ninguém, que intimida a torcida do gato. Mas o torcedor do Cruzeiro está louco. Torcidinha de modinha. Isso daí é torcidinha de modinha. Mas se sim, é da loucura que é a torcida de verdade, que apoia o time. A torcida do Cruzeiro é gigante. É gigante, mas se é pequena. Se é pequena na postura. Mas ele foi enaltecido, Ceci. Isso é postura de torcida pequena. Não, mas você não pode chamar a torcida do Cruzeiro de torcidinha. O Ronaldo foi enaltecido e agora está sendo cobrado. O cara está dando a vida. O cara está revolucionando lá o Cruzeiro que estava falido. Mas a torcida do Galo, quantas vezes foi lá no CT do Galo também protestando? Foi de uma maneira cobrando, foi cobrando, entendendo o momento. Mas não, se acontece isso daí com o Atlético Mineiro, coisa que eu acho muito difícil, a torcida não estaria dessa maneira. Estaria agradecendo ao Ronaldo. É uma torcidinha que você jogou lá? É não. É uma torcida monstruosa, cara. Fala para o Ceci. Eu deitava no Cruzeiro, mas o Palmeiro não estava lá. Mas eu fico pensando bem, a torcida do Cruzeiro perdeu a semifinal, vai cantar Ronaldo Bobolhudo. Ronaldo não dá, velho. Você está revoltado que o seu time perdeu. Mas foi um jogo de semifinal. Mas não está cobrando também os jogadores? Não, a questão, o direcionamento do torcedor, se essa é a palavra correta. Fala aí, Aurélio, traduz aí. É isso mesmo, né? Sim. É, porque você sempre me corrige aí. Então, o xingamento do torcedor é sempre o Ronaldo e não é a primeira vez. Mas será que os jogadores não estão sendo cobrados também? Porque tem jogador com o Cruzeiro, né? Mas não, você não ouve o torcedor falando do jogador. Por que é injusto? É injusto, Benja, porque o Cruzeiro, se não fosse o Ronaldo passar por Minas mesmo e falar vou comprar, vou fazer o Cruzeiro virar sapo, o Cruzeiro a gente poderia estar lembrando dele. Ah, lembra aquele time azul de Minas Gerais? O finado Cruzeiro? Se não fosse o Ronaldo, o Cruzeiro poderia estar morto hoje, Benjamim. É fato, o Ronaldo foi lá, ele fez o Cruzeiro se transformar hoje no que ele é, por mais que o torcedor esteja de fato insatisfeito e não veja o Cruzeiro brigando por nada. Mas, Benja, na boa, não é do dia pra noite que você faz um time voltar a ser grande. O Cruzeiro, diante do que ele estava na Série B, jogado as traças, se não fosse o Ronaldo aparecer lá, meu irmão, o Cruzeiro poderia fechar as portas. Vamos baixar as placas, eu só acho, eu falei isso na época, eu acho que o Ronaldo foi muito, eu jamais teria comprado o Cruzeiro, como jamais compraria um clube de futebol no Brasil. Mas o Ronaldo não fez isso por paixão, não, viu? Porque ele viu o Cruzeiro como um negócio. A vida do Ronaldo também tá boa demais, ele falou, deixa eu arrumar um problema. É isso que eu acho, eu acho que a vida do Ronaldo também. Eu também, é isso que eu falo. Deve estar arrependido. A vida do Ronaldo, deve estar arrependido, a do Ronaldo tá uma maravilha, ele falou, vou arrumar um baita problema. Ele trouxe uma possibilidade de fazer um bom negócio. Porque isso aí, isso aí é o seguinte, é uma dívida que ele vai ter monstruosa pra pagar, é abacaxi atrás de abacaxi, é torcedor cobrando, não dá pra... Os caras acham que isso é videogame, que comprou o clube amanhã, vai virar um réu magrim. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Cicinho, ó. Cheguei de viagem agora aqui na minha casa, em Goiás. Me deparei com muitas ligações, né? Muitas pessoas de Belo Horizonte, principalmente, me ligando a respeito da minha declaração ontem no programa. Então, desde já, eu quero me retratar, né, com a torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro. Porque a minha declaração ontem no Arena SBT, não foi menosprezando a torcida do Cruzeiro. E simplesmente, como eu trabalho no programa esportivo, e dou a minha opinião, e às vezes, a gente é taxado como polêmico, porque no Brasil é isso, quando você tem opinião, você acaba sendo polêmico. Então, entenda bem, a toda a torcida do Cruzeiro, na qual eu tenho muito respeito, que até tem uma parceria, aí, uma amizade muito grande com a torcida independente, né, a torcida do São Paulo. Eu peço desculpa se vocês sentiram ofendido, não foi minha intenção. Eu falei simplesmente, torcidinha, aquelas pessoas, né, que vão pra vaiar o Ronaldo. Até porque eu conheço o Ronaldo, e nós que estamos vendo o trabalho que o Ronaldo tá fazendo no Cruzeiro, é louvável. Então, eu não concordo, a minha opinião, continuo achando que aquelas pessoas que vai um Ronaldo, não são verdadeiros torcedores do Cruzeiro, porque o torcedor do Cruzeiro é vivendo, até porque o Cruzeiro é um time grande. E...